Música Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruno e você está no último vídeo da nossa playlist Jesus e as Ais Judáicas da Eucaristia. Eu pulei o capítulo 7, estou no capítulo 8. Por quê? Porque o capítulo 7 é um resumo, assim, sabe, do livro. E eu acho que não tem necessidade, né, para quem está lendo o livro, isso aqui não estou ensinando o livro, né, a gente está passando pelos capítulos. O capítulo 7 é um resumo, então eu acho que o capítulo 8 é muito interessante. Ele vai falar do caminho de Emmaus, é o último ali... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O último contato, né, que a gente vai ter aqui com o Brent, falando, né, sobre essas descobertas que ele fez, que não são descobertas. Ele vai falar lá no capítulo 7 que tudo isso está aí no catecismo da Igreja Católica, na tradição católica, no entendimento dos cristãos. Agora, isso é desconhecido, né, acredito eu, porque a gente não presta atenção mesmo nessas coisas, né. Principalmente eu nunca soube disso e para mim era muito desconhecido. Mas parece que na Igreja Católica as coisas são muito, assim, orgânicas. Tudo isso é vivido na missa e na Eucaristia, enquanto a gente fica na ignorância, enquanto a gente não entra em contato com a cultura do cristianismo real, né, do cristianismo completo que é a tradição da fé cristã na Igreja Católica. Bem, depois de tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai ver aqui como que o que Jesus faz quando encontra com os discípulos no caminho de Emmaus é tão claro, né, é tão incrível, porque vocês conhecem o que aconteceu, né, depois de ter ressuscitado, dois discípulos estavam a caminho dessa cidadezinha que fica muito perto de Jerusalém ali, que é Emmaus. Eles estão conversando sobre o que aconteceu com Cristo e Jesus aparece para eles sem ser reconhecido por eles, né. Jesus está num novo corpo, ele está num corpo glorioso e os olhos dele estavam impossibilitados de enxergar Jesus, né. Olha só, os seus olhos foram incapazes de reconhecê-lo e Jesus tem o poder de aparecer para os discípulos do jeito que ele quisesse, né, porque Jesus estava com o mesmo corpo, Jesus estava com as marcas, Jesus tinha a marca do lado, tanto que Tomé toca essas feridas, né, então não tem como, né, a gente não pensar aqui que Jesus tem poder sobre esse novo corpo glorioso, tinha no outro também, mas estou dizendo que ele agora usa desse poder para mudar, né, a sua forma. E eles vão conversando, Jesus vai explicando para eles tudo aquilo que estava acontecendo, que ele, que o Cristo tinha cumprido realmente, né, aquilo que estava escrito a respeito do Messias nos profetas. E assim como Jesus fez, né, Jesus usa ali as escrituras judaicas para explicar o que aconteceu com ele, nós fizemos isso, né, nesse livro. Nós olhamos para trás, nós olhamos para a cultura judaica para entender o mistério da Eucaristia. Só que os discípulos vão ter ali o privilégio de ver o que era o mistério mesmo da Eucaristia, porque quando eles chegam no local, Jesus passa um pouco à frente, como se fosse continuar andando, e eles falam, fica com a gente, está muito tarde, não tem por que você ir embora. E eles se sentam, arrumam uma mesa, uma refeição, e quando Jesus parte o pão, ele dá graças, parte o pão, eles vão entender que era mesmo Jesus, e Jesus desaparece. E o que que fica? O pão, certo? E aí Jesus está com eles no partir do pão, como acontece até hoje, certo? Jesus estava indicando para eles a maneira pela qual estaria presente com ele de agora em diante. Após a sua ascensão ao céu, não mais estaria com ele sob a aparência de um homem. De agora em diante, com a única exceção de sua aparição para Paulo no caminho de Damasco, estaria presente sob a aparência do pão eucarístico. Por meio dessa aparição milagrosa a caminho de Emmaus, Jesus estava mostrando aos discípulos que a Eucaristia é o seu corpo crucificado e acendido. E em seu corpo acendido, ele não está mais ligado pelo espaço ou pelo tempo, ou até mesmo pela aparência. Então Jesus pode vir até nós da forma que ele quiser, porque ele tem um corpo glorioso que não está preso às regras do seu antigo corpo. que ele, não porque estava contido obrigatoriamente, mas porque ele se obrigou, ele mesmo se humilhou e não usou de sua divindade completamente, a não ser na transfiguração, onde ele se mostra em glória para os seus discípulos antes da sua morte. Mas agora ele está no céu, ele está nos sacrários, ele está onde ele quiser, da forma que ele quiser, certo? Não existe para o corpo de Cristo limitações como existe para os nossos corpos. Naquele dia ele comeu e bebeu com seus discípulos na alegria de seu reino. Naquele dia ele lhes deu seu corpo e sangue crucificado e acendido. E enquanto os discípulos pudessem não ter reconhecido aquilo naquele momento, naquele dia Jesus respondeu suas orações fora da vila de Emmaus, quando lhes disseram, fica conosco. Jesus não está conosco só porque ele enviou o Espírito Santo, né? Vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre as cinco presenças de Deus, tá? E é muito interessante entender isso, que Jesus está conosco pelo Espírito Santo, né? Ele está conosco na imensidade do seu poder, porque ele fez todas as coisas e ele mantém todas as coisas, mas também na forma eucarística. E ele realmente, Jesus continua conosco, Jesus não foi embora. Ele está no meio de nós, né? Então, e com o teu Espírito. Eu quero ficar por aqui, agradecer a todos vocês que acompanharam essa playlist, pedir desculpa pelos erros, pelos atrasos, e dizer que eu não sou especialista nessa área. A única coisa que eu estou fazendo é compartilhando com vocês as coisas maravilhosas que eu aprendi nesse livro, com o livro em mãos, tá? E se serviu de alguma coisa, graças a Deus. Se não serviu, me perdoem, por favor, tá bom? Compartilhem essa playlist com todos e que nós possamos ter cada dia mais amor por Jesus na Eucaristia. Fiquem em paz.